Sábado dia 19, o dia D, campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Estamos aqui no Teatro Municipal com a enfermeira Jaqueline com um posto montado em direção da Secretaria de Saúde do município, que vem falar um pouquinho pra gente sobre essa campanha. Jaqueline, quais são os atendimentos que você e sua equipe em especial estão realizando hoje? Hoje nós estamos realizando a vacinação contra sarampo, com público-alvo de criança de 6 meses a menores de 5 anos. E realizando testes rápidos, HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis, para toda a população do evento. A vacinação é primordial, principalmente nessa faixa etária, uma vez que os casos de sarampo do país aumentaram muito. Então o estado de Rondônia ainda não tem casos confirmados. Então a nossa intenção é justamente fazer essa barreira, fazendo com que não haja casos. E a forma de prevenção é a imunização. Então é sumamente importante. E com relação aos testes rápidos, os números dessas doenças aumentaram muito no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então a forma de diagnóstico e tratamento é a realização dos testes rápidos. Então fazendo esses testes a gente consegue fazer diagnósticos precoces e interromper essa cadeia de transmissão da doença. Então ele também é muito importante. Além desse ponto aqui, ele é oferecido em todas as unidades básicas de saúde o ano inteiro. Ok? E só ressaltando que a vacinação também. Hoje é dia D, porém a gente vai estar outubro e novembro inteiro vacinando ainda com a campanha sarampo. E as vacinas de rotina todos os dias, todas as unidades de saúde. Quem não conseguiu comparecer aqui nos pontos de vacinação e de campanha poderá procurar as unidades de saúde para a realização do teste rápido e as salas de vacina para a imunização. E as vacinas de rotina todos os dias, todas as unidades de saúde.